Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo com a Sofia, minha bebê reborn, do mal de quilim e hoje eu postei já um vídeo dela. Então, eu vou fazer tipo um banhozinho dela, vou lavar ela, mas claro sem água. Então eu vou pegar um cotonete e vou molhar um pouquinho da água. Tá úmido já. Daí eu pego o olhinho dela e passo, pra ele ficar mais brilhoso. Mas cuidado com os cílios e com o vinião. Daí eu vou pegar esse outro lado, se o teu não tiver, ó, que é diferente, tá vendo? Que é pra passar em volta da orelha e eu vou passar dentro da boquinha. Só que eu vou botar um pouquinho de água. Deu. E agora eu pego esse mesmo lado e passo dentro da orelha. Em todos os buraquinhos assim dela. Tá aqui na coxinha gordinha dela. Agora, né, que ela já passou, eu vou passar um lencinho umedecido nela. Muito cheiroso, oi, caiu nela. Passa um pouquinho assim de leve no pano dela. Não com muita força, né, pra também não ficar úmido. Pra quem tá tipo, ai, não pode passar no bebê ribone. Minha cegonha falou que pode, no manual de cuidado tá falando, pra limpar de vez em quando, quando eu precisar, com os lencinhos umedecidos. Não pode passar lá, mas não sei, pede pra sua cegonha se ela deixa. Que a minha deixa. Vai dar pra usar de novo, Silêncio. E agora eu vou pegar outro cotonete seco, pra limpar onde eu tinha limpado antes. Agora eu vou pegar um talco, né, que eu tenho aqui. Mas antes eu pego a fralda e vou colocar nela. Cuidado, Sufi. Bota um pouquinho de talco dentro. E aqui eu tenho que dar uma puxadinha pra trás. Porque eu tô botando dentro. Ó, lembrando que isso aqui é uma pia, tá? E eu botei uma toalha em volta. Boteu. Agora eu vou trocar ela, vamos lá? Tá, agora vamos lá. Botar esse bode. Da Ted Boo. Ele é vermelho. Como vocês puderam. Ai, que difícil pra abrir. Isso aqui tá difícil, hein, gente. Simples consigo. Pera. E agora vai. Meu Deus do céu. Tá, já abri. Colocar nela. Tá. Tá. Tchau. 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 É uma família de verão. Agora vou colocar esse short vermelho, ela vai ficar parecendo a moranguinha de vermelho e rosa. Eu adoro essa combinação. Hoje eu também, como eu disse, postei o vídeo dela, eu trocando ela. Vou botar essa menina. Não dá pra ver a marca direito, mas é assim. Agora, pra finalizar, eu vou pentear. Não tá muito bagunçado, não necessita de um rufador. Vou passar um pouco pente. A gente passa só quando tá assim, tá lisinho, não quando tem não. Agora a Sofia vai ficar sentadinha, brincando, cobertinha e vendo TV, né? Vai ficar aqui. Então, esse foi o vídeo. Ela ficou muito fofinha assim, de muito amiguinho. Se gostou, deixe seu gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal, pra vocês receberem as novidades de vídeo. E sigam o meu Instagram, que é Malu Altman, com dois N's. E o Insta da Sofia, que é Sofia, underline, Reborn, underline, e o Sofia com PH. Então, esses vídeos não estão sendo tão bem editados quanto os outros, porque eu estou gravando o telefone do meu vô e... Eu queria postar isso, não tem editor no computador dele. Não ia ter como postar esse, nenhum outro vídeo, se eu não tivesse feito isso, né? Mas, então, espero que tenham gostado. Um beijo e tchau!